A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, barata, o melhor que há. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais. Acesse apostaganha.bet. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. E loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Se beber, não dirija. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Yo, baby! Oi, pra lá, seco, véi. Oi, da bichuga, chama, 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 que hoje é dia de Natal. Olá, carilhão, não, não, não. Mas, peraí de Natal, foi ontem, hoje. O que é bom? Hoje é bom relembrar aquele porre que aquela tia vé tomou que virou por cima do pirulho. Hoje é bom relembrar aquele presente fuleraje. Pessoal que pediu um videogame a Papai Noel e ganhou uma bola. A família unida, ninguém briga, ninguém fala fofoca no Natal. Ninguém encontra os podres e dizem, eita, mulher, a casa dela tá acabada, mulher. Falta reboco, faltou tinta, não sei. Mas ainda tem gente que fala. Mesmo comendo a sede do Natal, eu ia falando. Tem gente que diz, ah, Mari, tu tá linda quando virar as costas. Mulher, que sapato é esse no Natal? É, mas... Mulher, aquela comida não valia nada. Vai na casa dos outros, come o seu falando, né? Tá ressocinha. Hoje, o bom de hoje é que ninguém precisa fazer almoço em casa que vai comer o resto do Natal. É o subejo. É o subejo, é farofa muito, é pirô, é chesta, né? Atualmente, eu mesmo vou fazer uma drobadinha de lagartixa com calango. Dobradinha. Vai fazer o quê? Uma drobadinha de lagartixa, calango, rato d'água. É o mistão, né? É o desorientado homem desse. O leite em um, o leite em um, é novo. Ei, cê não pode perder hoje. O programa tem muita coisa pra você. Seu programa altamente, mais ou menos, percepção de ouvinte e lotado, lotado de peca-guia. Zap, zap do Moção. Onde o seu alô aqui no 85DDD? 9984-6969. Seu alô sai pra todo o Brasil, quer ver? Fala, Moção. Aqui é Fabrício de Montes Claros, Minas Gerais. Manda um abraço pra nós aqui. Falar que cê viu, Moção, o trem aqui tá pegando fogo, Montes Claros, viu? Tá pior que o inferno. Manda um abraço pros graxas aí. Bora pros graxas, derretendo a graxa, minha potência. O mundo tá mais quente do que boca de carreira. É botão no quente. Ele que é administrador do grupo. Vão ser as hemorroidas e ficam seus anéis. Moção, eu gostaria muito que você escutasse meu áudio e mandasse um alô para a Rayane daqui de Lagoa Comprida, cidade de Bom Jardim, Pernambuco. É a nova mototáxi. Olha. Olha, eu te louvo muito, sua príncipa mototáxi. Ela que é o palito de dente que desentupiu a panela de pressão de Flávia Alessandra. Raipadas, danadas, elas chegando na cena. São todas poderosas, viciadas sem problema. Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira. Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não. Elas são todas delicadas, mas adoram o parede. Oh, bebê. É a bebê que tá no comando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Lute. Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena. São todas poderosas, viciadas sem problema. Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira. Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não. Elas são todas delicadas, mas adoram o parede. Oh, bebê. É a Ludmilla que tá no comando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Coraçãozinho. Pra quem tá filmando. Me dá o solinho de mamãe. Oh, bebê. É a Ludmilla que tá no comando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Moção O rei das pegadinhas Benemar, que é o nome dele, meu querido Olha, parça, é brilhando, imagine aí Eu te amo, mas nunca aquele esponte Sabe esses grandes areia que cê tá pisando agora Se contar assim, não chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego uma caixinha com meu coração dentro Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar, a vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar, a vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor Vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor Vou de joelho Galera de Goiânia, pra vocês Direto do Recife Rafaela Santos, a favorita Olha esse céu brilhando, imagina aí Eu te amo, mais do que aquele esponte Sabe esses grandes areia que cê tá pisando agora Se contar assim, nem chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego, uma caixinha com meu coração dentro do seu abraço Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar, a vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar, a vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor Vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor Vou de joelho da terra ao espaço O nome dela é Rafaela Santos, a favorita Por esse amor Vou de joelho da terra ao espaço O fenômeno está no ar É minha potência Dezembro é o meio de férias, festas, momento de encontros e reencontros papai E com a Guanabara você pode diminuir as distâncias e encurtar as saudades Ah, você que vai pra Brasília, Goiânia ou Cuiabá A partir de Fortaleja, Queregina, Natal, Vô Pessoa, Petrolina, Picos e Floriano Agora a Guanabara tem uma novidade potência Pense Sua viagem será como um príncipe ou uma príncipe nos modernos double deck com serviços leito e semi-leito Poltronas com amplo espaço e reclinação, wi-fi, USB e vários diferenciais Escolha seu destino e a partir de um clique Garanta sua passagem com toda a comodidade pelos nossos canais de vendas digitais No site ou app Viaje Guanabara E se preferir, procure uma agência mais próxima e ainda parcele em 10 vezes sem juros É ou não é, retardo? Pega o Guanabara e vai curtir os melhores momentos da sua vida Chama! Chama do Guanabara! Moção Responde Eu vou responder, quer ver? Moção, qual o conselho que você tem pra dar aí pra esses desempregados do Brasil? Tipo eu Que tô procurando emprego em todo lugar Querem que eu tenha experiência Mas pra eu ter experiência eu tenho que ter trabalhado E pra eu trabalhar querem que eu tenha experiência Que conselho você tem pra me dar aí? Sua príncipe A única experiência que tu tem nessa vida É a de procurar emprego Tu já é uma coach em produção de currículo Isso Agora pare com esse negócio de procurar emprego Que isso não enrique ninguém não E outra coisa Se a empresa quer experiência Ela que contrate logo um cientista Não é não? Ó Então Moção, sei que é bom responder as perguntas Eu queria saber porque quando a mulher fica muito feliz Ela fica falando igual uma papagaia Rapaz, não para E quando ela fica noiada com o marido Ela entra em greve Por quê? Pontesca, a mulher é chamada de sexo oposto Justamente porque quando um homem quer uma coisa Ela quer outra Tá entendendo? Mas não se preocupe não Porque sua mulher ama muito mais você do que os filhos dela Tanto que ela deixa os filhos com a vizinha Mas você? Não A hora do Moção Vamos falar de amor Paixão Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar 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 Segue no livro Fala de amor Paixão do linha Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontre lá no Ceará Uma vaquejada quando cê for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só se eu for o piloto Tá brichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisar é perigoso Faz o almoço, serve a mesa Beija o seu corpo todo Faz cerveja depois de beijo de novo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Joga no seu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontre lá no Ceará Uma vaquejada quando cê for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só se eu for o piloto Tá brichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, corajoso Companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisar é perigoso Faz o almoço Serve a mesa Beija o seu corpo todo Traz cerveja depois de beijo de novo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Joga no seu jogo Chama, chama Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil As melhores cotações tu encontra lá Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa Tu pode apostar a partir de um real É isso mesmo, só um real E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora Feito caldo de cana, pês? Aí sim Acesse agora a apostaganha.bet Que tu se diverte Que ainda ganha dinheiro, meu patrão Aham! Chama! Chama, chama, chama na grande, papai! Exatamente, doutor Eu vou lhe dar agora pra Josi E oi? Ela quem? Eu vou dizer que o pessoal enjoou do jeitão dela Enjoou? Ela é conhecida como Pidona, viu? Pidona É a mesma coisa que tem Homem, 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 homem Alô? Alô, é Josi? É Oi, Josi, é o seguinte É porque a gente tá ligando Pra saber se alguma reclamação que a gente teve A gente tá ligando na boa, entendeu? Assim, na amizade e tudo Pra ver se tem como tu mudar teu jeito Tá entendendo? Como assim? Quero ter meu jeito Ó, é porque assim Tá tendo muita reclamação Desse jeitão, assim Tá entendendo? Elas tão reclamando do seu jeito Se tinha como dar uma mudadazinha Elas estavam perguntando, entendeu? Elas quem? Hum Você quer se explicar? Elas quem? De onde é? Dona Josi, o que é que custa A senhora mudar só um pouquinho Do seu jeito pra ficar melhor? Porque não é nada disso Eu tô voando Ah Ô, meu amor Eu tenho o que fazer Eu larguei o meu que fazer Se alguém tá falando de mim É quem não tem o que fazer Porque eu tenho Então por que que elas tão falando disso aí? Porque tem dó de cotovelo de mim Hum Entendeu? Que eu não ando na casa de ninguém Só vou quando eu tenho necessidade Hum Entendeu, meu amor? É, mas na hora de pedir as coisas Um pouquinho de sal, de açúcar Emprestado em um quilo de feijão A senhora viu? Na casa do povo Vem cá, meu filho Você não tem o que fazer, não, é? Quem tem a senhora? Por que você não vai procurar uma lavagem de roupa? E por que a senhora não deixa de ser, pidônia? E você, procure o que fazer Que aqui na casa de nigrã Pra você tá passando trote, não Viu? Procure o que fazer Pidônia, aproveita e pensa um desodorante Que tá um fedor, viu? O fedor tá debaixo da saia da p*** Que lhe pariu Aí, mãe É, 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 é Tá gelado, hein? Tá gelado, hein? Ô, 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 bruto Meu ninho Pegou a água Será, hein? Homem, homem, homem Alô? Ô, por que não tá falando? Você quer falar com quem? Você não tem nome? Não, não tem nome não O que interessa é você Você quer falar com quem? É o seguinte É porque eu tô reclamando daí Eu tava só ligando Pra dar o recado, entendeu? Reclamando daqui o que? Diga aí Reclamando de hoje Que ela é p***dona Não é do c***d da sua mãe Não é do c***d da sua mãe Ela pede mais que é menino em shopping Aqui não é lugar de viagem, não É lugar de corno Aí você mora, hein? É lugar de p***dona, né? Hehehe Tô muito rouco Tô ligado no programa do Lúcia Em todos os momentos Do seu dia A Maratá traz o melhor que há pra você Desde o nascer do sol Até a hora de descansar Em casa ou no trabalho Com os amigos Ou com a família Maratá é a certeza De que cada minuto Será cheio do melhor sabor Sabor que marca E torna cada instante Surpreendente Para um dia a dia mais especial Maratá é o melhor que há Chegou o Pitu Remix A Ice da Pitu Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar Pitu Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro geladinha Na latinha de janeiro a janeiro Pra se jogar Pitu Remix Bora arrasar Com Pitu Remix O fim de ano chegou Mas com a Guanabara É só o começo dos encontros Com as férias Na praia Ou na serra Com a família Comece o seu fim de ano Com uma nova viagem Então pega o Guanabara E vem! A Hora do Moção Chama! Chama! Ei! Quer entregas Em 24 horas Pra todo o Nordeste? A Progresso Logística Faz envio Das suas encomendas Pra sua casa Pra as rodoviárias Pra sua empresa Tá esperando o que? Entre em contato Agora mesmo Com a gente Pela nossa central De atendimento DDD 81 21 21 90 77 Ou pelo site progressologística.com.br Se prepara pro lançamento Que eu vou mandar geral A brincadeira do momento Começa com o real A novidade Aposta ganha É bem facinho de jogar É só clicar no aviãozinho E a decolagem começar O comandante Aposta ganha Chega dando saudações Sobe, sobe, nove Eito Um joguinho de milhões O comandante Aposta ganha Chega dando saudações Sobe, sobe, nove Eito Um joguinho de milhões O fenômeno está no ar Chama, chama Ei, vem deixar suas cargas Encomendas com a progresso log Vem logo Chama É em 24 horas É qualidade e segurança de sempre É potência Aí sim É nordestina como nós Que nem primo, irmão, amigo É nosso vizinho Pense Verdade A gente deixa suas cargas Encomendas na sua caixa Na sua empresa E nas rodoviárias De todo o nordeste É mesmo, né? É E a gente faz isso Há muito tempo Dê Na de mil novecentos e trinta e dois Pense Nossa Pense, pera no que? Vem que embora Pra progresso log E não se abestar aí não, viu? Entre em contato com a gente Pela central de atendimento DDD oito um Vinte e um Vinte e um Noventa e sete sete Ou pelo site Progresso log Ponto com ponto br Chama Chama na progresso Doutor Google Doutor Google Você que sabe tudo Me diga Qual é a velocidade Da internet No Japão A velocidade é volume trinta Como assim? Volume trinta é você ligar seu wi-fi Seu iPhone E botar, apertar no três E no zero E no L Que é volume E no V Volume trinta Quatro letrinhas E pra tirar os vírus Do computador Como é que a pessoa tem que fazer? Com aspirador de pó Na farmácia vende Ele é um pozinho Aquele pó Caríssimo Agora cento e pouco É duzentos e pouco Mas também não tem bactéria nenhuma Não quer ser É todo limpo Mata na hora Todas bactéria E todos é Doutor Google Como é que a pessoa faz Pra ter um caso? Um caso de astrite Você nunca teve caso nenhum Vai tomar um banho Numa cachoeira E pega um astrite Ela não é Pega um astrite Ela acaba com os ossos Doutor Google Me diga aí uma música Que tem na letra frágil Ahá Segui Bindo Bambé Alagado Cristal Favela da Maré A esperança do bem Do mal Vem das centenas de IPP Ahá Segui Bindo Bambé Que vamos só Com fé em Deus Doutor Google Ai meu Deus Xau Au Au Almoção Joga o bracinho pra cima Barra Mas joga assim ó Vem Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Eu vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo A gente só vai dar certo A gente só vai dar certo Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu que demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado gosta Só um lado gosta E você nem reposta Vou começar a ser ruim Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Eu vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim, a gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não muda o seu jeito Só um lado gosta, só um lado bosta e você nem reposta Vou começar a não prestar, pra tu me valorizar Que pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim Eu vou passar a ser ruim, pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Vou começar a não prestar a partir de agora Vai vivendo a sua história, que eu vou escrevendo a minha Mas sempre deixa pegadas, pra eu ler nas entrelinhas Quando chora no espelho, seu olhar reflete o meu É a prova que não me esqueceu Então todo o mesmo jeito ainda não souberei Acho que foi ironia o que o destino fez Mas sinto que a nossa história vai se encontrar outra vez Vai seguindo o que eu espero, no universo paralelo A gente já se encontrou e deu tudo certo, eu quero Vai seguindo o que eu espero, no universo paralelo Lembra que eu te dizia, que a gente ia ficar junto um dia Pois é, confia, confia, confia Manda-me para o espirão, só um dia Eu tô do mesmo jeito ainda não souberei Acho que foi ironia o que o destino fez Mas sinto que a nossa história vai se encontrar outra vez Vai seguindo o que eu espero, no universo paralelo A gente já se encontrou e deu tudo certo, eu quero Vai seguindo o que eu espero, no universo paralelo Lembra que eu te dizia, que a gente ia ficar junto um dia Pois é, confia, confia, confia Vai seguindo o que eu espero, no universo paralelo Meu querido Diego Rafael, amei esse convite Obrigado por realizar o nosso desejo Vai seguindo o que eu espero, no universo paralelo A gente já se encontrou e deu tudo certo, eu quero Vai seguindo o que eu espero, no universo paralelo Não lembra que eu te dizia, que a gente ia ficar junto um dia Pois é, confia, confia, confia Confia, confia, confia Chama, chama Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o que? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé E muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora Loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha Siga Pitu no Instagram Arroba Pitu E venha torcer junto Chama Chama na Pitu, papai Vamos ver se pega Bora aí Aqui tem Neuma Exatamente, doutor Eu conheço a Neuma que não vale nada É mesmo, ela tá viciada no celular É tudo não, Neuma É conhecida como hamburgão Outra Neuma, né Alô Alô, dona Neuma É eu mesma Dona Neuma, a gente tá aqui da Deuxeta Dependente de celulares E a gente tá ligando pra oferecer um tratamento pra senhora E qual celular? Dona Neuma, a gente recebeu uma ligação da senhora Pedindo ajuda pra se livrar desse vício Não é isso? É o mesmo, não Eu não, que eu não pedi isso Eu não sou viciada em celular Vou Tipo, o pedido da senhora tá aqui Aí deve ter sido um engano Dona Neuma, eu já sei assim Que a pessoa que é viciada Ela começa a negar Não sabe, mas senhora pode confiar Se abra Mas eu não sou não, meu filho Eu sou uma mãe de família Não tenho esse vício de celular E onde eu moro nem pega celular direito Pois aqui diz que a senhora é viciada em celular E conhecida também como hamburgão Eu mesmo não, meu filho Isso é engano, tchau Hamburgão? Hamburgão? Ah, ela é em meia Ela é teu puro É mesmo, não Olha lá Pra comer o nome dela Ô, meu joão É mesmo, tá dizendo pro joão É o meu joão Ô, 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 meu joão Alô Alô Ei, tu é bem o empregado dela que tá falando, né? Empregado do seu **** que tá falando aqui, seu **** no **** Ô, respeito, cê é doido, né? Respeito doido é um **** que tá falando um cara doido, viu? Não é com nenhuma criança, não Quer guardar, meu filho? Tá falando aqui, meu filho A hora do bução Pra apaixonar o seu coração Vem com o Zé Vaqueiro O original Escuta aí, ó Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei Que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois de eu erroar? Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Ah, 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 ah Não me bloqueia Ah, 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 ah Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia E pra cantar essa canção comigo Chega pra cá, Marília Tavarez Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois que eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Ah, 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 ah Não me bloqueia Ah, 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 ah Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que eu escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia Não me bloqueia Ah, 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 ah Não me bloqueia Ah, 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 ah Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que eu escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia Não me bloqueia Ah, 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 ah A hora do muçã Eu sei que tá no começo É que é conduzir o deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ah, 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 ah Se não virar namor vira poema Ah, 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 ah Como sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ah, 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 ah Se não durar não tem problema Ah, 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 ah Se não virar namor vira poema Ah, 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 ah Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ah, 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 ah Se tem sentimento não faz diferença Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ah, 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 ah Se não virar namor vira poema Ah, 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 ah Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ah, 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 ah Se não durar não tem problema Ah, 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 ah Se não virar namor vira poema Ah, 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 ah Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ah, 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 ah Se tem sentimento não faz diferença Ah, 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 ah Vai viajar para Brasília, Goiânia ou Cuiabá? Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Viaje para as principais cidades do Brasil Com muito mais conforto e segurança Agora os novíssimos Double Decker de última geração Oferecem os serviços leito e semi-leito com Wi-Fi e USB Tudo para você fazer sua melhor viagem Garanta já sua passagem e parcele em até seis vezes sem juros Guanabara, satisfação em todos os sentidos Sua casa fica mais viva Quando a parede ganha cor Pinta paz, pinta alegria Com hidrotintas pinta mais amor Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas Pinta mais cor, pinta mais alegria Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas É tradição Que moderniza sua vida Hidrotintas Mais qualidade Mais tecnologia Com certificado Abrafate ISO 9001 Se prepara pro lançamento E eu vou mandar geral A brincadeira do momento Começa com o real A novidade, aposta, ganha É bem facinho de jogar É só clicar no avião Sim e a decolagem começar O comandante, aposta, ganha Chega dando saudações Sobe, sobe no aviator O joguinho de milhões O comandante, aposta, ganha Chega dando saudações Sobe, sobe no aviator Um joguinho de milhões A hora do moção Chegou o Vitu Remix A Ice da Vitu Quer refrescar Vitu Remix pra abalar Vitu Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro geladinha Na latinha de janeiro a janeiro Pra se jogar Vitu Remix, bora arrasar Com Vitu Remix Limão ou a barca Fica um pouco pra você Gostosa e já vem Brumba pra beber Beba com moderação Em todos os momentos do seu dia A Maratá traz o melhor Que há pra você Desde o nascer do sol Até a hora de descansar Em casa ou no trabalho Com os amigos Ou com a família Maratá é a certeza De que cada minuto Será cheio do melhor sabor Sabor que marca E torna cada instante Surpreendente Para um dia a dia Mais especial Maratá é o melhor que há O rei das pegadinhas Não tem outro igual não Ei, pedido ou pedida Dá licença que estou ouvindo O programa do Moção Super Marajoara Super Marajoara No coração do povo Super Rádio Marajoara ZYI quinhentos e trinta e um AM mil cento e trinta Kilohertz Onda média ZYG três meia um Quatro mil novecentos e cinquenta e cinco Kilohertz Onda tropical Online Grupo Marajoara ponto com ponto BR Emissora da rede Marajoara de comunicação Uma empresa do grupo Carlos Santos O amigo do povo Belém Pará Brasil Assista a melhor programação da TV paraense TV Marajoara Cinquenta ponto um Faz a diferença Super Marajoara Segue a Viver Oi, agora nós vamos falar de qualidade Qualidade, já sabe, é hidroquímica Hidroquímica É, hidroquímica É uma indústria de tintas com mais de quarenta e cinco anos atuando em todo o norte e nordeste Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra, produtos com qualidade ISO 9001 e celo abrafate Por isso, quando chegar numa loja, peça hidroquímica Por isso, quando chegar numa loja, peça hidroquímica, esse é o melhor custo-benefício Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais Acabe com esse negócio de dizer Não, moção, eu pinto com outra tinta Porque ela é marromeno Ah, respeita a polícia Se oriante, pinte com hidroquímica e se supra ainda Vá por mim Eu falei, hidroquímica Quem tem tinta, tá no nome, é outro nível Não, não Hidroquímica é parede bem pintada Por isso, chama Chama na hidroquímica, papai Chama, chama, manda o chão aí Você que tá onde? Tá falando de onde? Agora tá me ouvindo aonde, hein? Manda agora aqui no 85DDD 9984-6969 Vamos ver os alô que tão chegando com pergunta, chama Fala, Bussão, bom dia Aqui quem tá falando é o Benjamin De Bagé, Rio Grande do Sul Manda um alô pra galera aí do BF Alimentos Que dá fronteira com o Uruguai Eita, filho, é todo mundo e a mulher de São Raimundo Por isso que aqui sai bom dia, boa tarde, boa noite É mandando vinte e quatro horas, Bagé Rio Grande do Sul, tchê Ora, vem que visa com o Rio Grande do Sul Esse homem aí é uma potência Consume mais ligeiro que ligação a cobrar E ele quer saber, Mussão, se tu tem alguma coisa contra a tosse Eu não, mas pode tossir à vontade Eu sei, vai No Brasil é só Mussão Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Fez dobrar meu coração Pois minha cara a metade Está de volta que emoção Pois minha cara a metade Está de volta que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso Eu confesso sem você Eu confesso sem você Eu confesso sem você Não sei sorrir Trama, chama, viva agora Ei, já brincaram tanto com o coração da minha prima Tica Sarreira Que o coração dela já tá disponível na Play Store É muito fuleirante E falando nisso, eu vou tomar meu cafézinho maratá Dá coragem, se amanhece bem o dia disposto A gente também assim, da cadeia, da barra, da barra Toma um cafézinho maratá natural É o que o povo chama de coffee termogênico Antes do treino, antes do trabalho, para gastar atividade Café maratá, linha mais completa, grão selecionado Por isso é o melhor cultivo, é a melhor produção, é o melhor café Não invente não, café maratá Maratá, o melhor, tem tradicional, superior, descafainhado Por seu gosto, por seu dia a dia Tem que ter hora do cafézinho maratá O melhor café que é Alô, quem fala? Quer falar com quem? Eu posso falar com Dona Elda? Pode Ela é? Que é? Dona Elda, eu tô ligando pra senhora A pedido, sabe, de algumas pessoas que quando passa O pai faz uma fezinha, joga no bicho, aí comenta alguma coisa com a senhora A senhora bota um olho grande, a pessoa não ganha nada Como é? Eu moro vinte e vinte e vinte e vinte e dois anos que eu moro nessa rua Nunca dei a jaquear ninguém Esse negócio dos meus vizinhos, que eu não tenho pra tirar pra pessoa com nada Nossa, quem me formou isso, hein? Sabe dizer não? De certa senhora dá tanta jaque, é até conhecida como olho de despacho Quer conversa pra boi dormir? Oito de despacho? Que conversa pra boi? Oito de despacho que eu desligo não Oito de vida é porquê? É verdade Oito de despacho Alô? Ai, minha senhora Como assim, minha senhora, seu safado Que é vergonha, se respeite, filha da p*** Oito de despacho, tá botando a gente, tu ouviu? Se eu pegar você, eu conto o meu açougue Que saca, carruça, é vergonha Eu vou te mostrar o cano da minha espingarda Carrufinha da p*** É cano longo, viu? Vai ligar pra tua mãe, rapaz Abre dois dedinhos pra levar a bala Ha 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 Isso é a maior pegada de amostro Atualmente Você não é fuleiro? Lá no sete, por aqui É um ca, é um b, é um osso Caboce! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto